Uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra de Deus. Eu queria ler só um primeiro texto, que está no livro de Segundas de Górdia. Porque como está dizendo, meu Deus é fiel. Você pode declarar isso comigo? Não, mais forte. Não, mais forte. Deus é fiel. Sabe por que Deus é fiel? Porque Ele nos deu vida. Ele sobrou em nós o fôlego de vida. Só estamos aqui nessa noite porque Deus permitiu isso. Em Segundas de Górdia, capítulo 2, a partir do verso 11, Diz assim, Essa palavra é dívida de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também diferentes. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois não pode negar se é assim mesmo. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Mesmo nós sermos infiéis, Ele continua sempre infiéis. Mas o que Ele não quer é que sejamos infiéis. Sejamos servos, pessoas que fazem a vontade dEle. O Senhor vai dizer isso. Se conhecemos os mandamentos, se conhecemos o Senhor, nós o obtecemos. Se inscreve-se. Se inscreve-se. Você pode declarar isso Deus é o seu Deus Vai se olhando nos olhos do Senhor Você vai declarar isso Se o seu Deus Você tem convicção de que Ele é o seu Deus E que Ele é fiel Você vai anotar sua voz E Ele vem forte ao Senhor Para Ele Declarar isso Aleluia Deus 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 Miguel, minha vida está em ti, meus dias em paz, não. Vosso Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Vosso Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus fiel. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. Deus, meu Deus, é o fogo que me dependerá. O que realmente vai contar é o amor 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 É o amor É o amor